Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso meu Senhor, me abraças, me sondas. Conhece meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não te deixas sozinho as lutas. Eu sei que tens a glória pra gravar em meu coração. Tu és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso. Tu és maravilhoso, me abraças, me sondas. Conhece meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não te deixas sozinho as lutas. Eu sei que tens a glória pra gravar em meu coração. Eu sei que tens a glória pra gravar em meu coração. Só se une as lutas. Eu sei que tens a glória pra gravar em meu coração.